Já Conheço Já Conheço As Pedras Do Caminho E Sei Também Que Ali Sozinho Eu Vou Ficar Tanto Pior O Que É Que Eu Posso Contra O Encanto Desse Amor Que Eu Nego Tanto Evito Tanto E Que Não É Tanto Volta Sempre A Enfeitiçar Com Seus Mesmos Tristes Velhos Fatos Que Num Álbum De Retratos Eu Teimo Ano Colecionar Lá Vou Eu De Novo Como Dolo Procurar Desconsolo Que Cansei De Conhecer Novos Dias Tristes Noites Claras Versos Cartas Minha Cara Ainda Volto A Lhe Escrever Para Lhe Dizer Que Isso É Pecado Eu Trago O Peito Tão Marcado De Lembranças Do Passado E Você Sabe A Razão Vou Colecionar Mais Um Soneto Outro Retrato Em Branco E Preto Maltratar Meu Coração Já Conheço Os Passos Dessa Estrada Sei Que Não Vai Dar Em Nada Seus Secretos Sei De Cor Já Conheço As Pedras Do Caminho E Sei Também Que Ali Sozinho Eu Vou Ficar Tanto Pior O Que É Que Eu Posso Contra o Encanto Desse Amor Que Eu Nego Tanto Evito Tanto E Que No Entanto Volto A Sempre Enfeitiçar Com Seus Mesmos Tristes Velhos Fatos Que Num Álbum De Retratos Eu Teimo Em Colecionar Lá Vou Eu De Novo Como Estou A Procurar O Desconsolo Que Cansei De Conhecer Novos Dias Tristes Noites Claras Versos Cartas Minha Cara Ainda Volto A Lhe Escrever Para Lhe Dizer Que Isso É Pecado Eu Trago O Peito Tão Guardado De Lembranças Do Passado E Você Sabe A Razão Vou Colecionar Mais Um Soneto Outro Retrato Em Branco E Preto A Maltratar Meu Coração Vou Colecionar Mais Um Soneto Outro Retrato Em Branco E Preto A Maltratar A Maltratar Meu Coração Já Sur A Maltratar O Ben Tesoro A Maltratar 영都 O Ben Tesoro Obrigado.